A primeira vez que eu entrei na sala de cinema, eu olhei de um lado, vi a tela, vi o foco de luz e o barulho do projetor, então aquilo foi a coisa mais bonita que aconteceu na minha vida. A maioria das pessoas discrimina, eles falam que são catadores de lixo. Ô seu catador de lixo, não é bem assim, o lixo é aquilo que não presta. Eu venho alimentando esse sonho desde os meus 5 anos de idade e nesses últimos 4 anos eu consegui montar o meu cineminha. Eu precisava das cadeirinhas para o cinema, ela encontrou aquelas cadeiras no lixão, ela veio me avisar e eu fui lá buscar com o carrinho, consertei as cadeiras e falei pronto, agora nós temos. Então lá é tudo do lixo. Quantas e quantas vezes eu estava dentro da cama, de manhã, quando eu estava nascendo, eu vi aquele raiozinho, aquele coisa, então eu vi que é mais ou menos por aqui. Aliás, tudo que o homem faz tem alguma coisa a ver com a natureza, então se eu inventar isso aqui tem, agora vai ver. Então é por isso que eu falo que Deus, eu vi que Deus, Deus ensina e arrasta mesmo. Tchau!